O Castelo Quebac recebeu na quarta-feira uma reunião pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SMEC de Montenegro. O local não é típico de encontros do gênero e esse é o objetivo da SMEC, levar as equipes diretivas das escolas municipais para diferentes lugares da cidade, promovendo conhecimento e estimulando novas atividades pedagógicas. Nós já participamos de reuniões no CETAM, nós já participamos de reuniões no Aeroclube, no Clube Caça e Pesca, então este é o quarto local fora do local comum de reuniões que sempre temos. Isso também serve para que se amplie o olhar sobre esse território educativo e que se valorize o que a cidade tem, porque muitas vezes nem nós que moramos há vários anos não conhecemos todo o potencial que a nossa cidade oferece. Na reunião, os profissionais debatem sobre as práticas pedagógicas que estão sendo feitas nas escolas e buscam novas ideias. Nesse encontro, por exemplo, o assunto em pauta era avaliação escolar. Tem sido muito produtivo, cria uma unidade na rede de ação, é isso que a gente busca. Hoje a nossa temática é avaliação, então direitos humanos na escola, então a gente está construindo esse trabalho coletivamente. Lugares diferentes para o âmbito da educação, como é o caso do Castelo Quebac, vão continuar fazendo parte do calendário dos docentes de Montenegro. As reuniões acontecem mensalmente. E sempre quando nós visitamos o local, sempre alguém do local depois vai fazer toda a fala, a divulgação do espaço, daqui a pouco a sua história, a sua participação na comunidade de Montenegro. Tchau. Tchau. Tchau.